Na madrugada de hoje, Carlos Antônio Barros Pires, de 44 anos, feriu a mãe dele, Maria Margarida Barros Pires, de 65 anos, com golpes de facão, depois de uma briga com o irmão. O caso foi na Cidade Nova, Zona Norte. A discussão aconteceu porque Carlos acusou o irmão de ter pego uma quantia em dinheiro que ele havia deixado em casa. Mas a polícia informou que Dona Margarida guardou o dinheiro para o filho não comprar drogas. A mãe está em estado grave na UTI do Hospital João Lúcio. Antônio vai responder por tentativa de homicídio e já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Futebol, o nacional se prepara para as competições neste primeiro semestre. O foco dos treinos agora é a Copa Verde. A estreia vai ser fora de casa no dia 8 de fevereiro contra o Vilhena de Rondônia. E para fazer bonito, nesta e nas outras competições que o time disputa neste primeiro semestre. Campeonato Amazonense e Copa do Brasil. O Leão da Vila treina forte. As atividades começaram em dezembro. Foram 14 contratações e com tanta gente nova, o técnico Sinomar Naves ainda busca a formação ideal. Nós perdemos dois jogadores. São duas posições que nós estamos buscando. Esses dois jogadores para completar o grupo que vai iniciar as competições que são difíceis. Três competições simultâneas neste primeiro semestre. O goleiro Rodrigo Ramos é um dos reforços. Ele quer ajudar o grupo a conseguir bons resultados neste ano. A gente espera poder dar a nossa parcela de contribuição também nesse processo de ressurgimento, digamos, para reerguer o nosso futebol amazonense. O objetivo aqui no Nasa é um só, vencer. Faz o gol, pino! Boa! Estamos assimilando bem o trabalho do professor Sinomar Naves. A gente espera já, na minha história do sábado, já mostrar a evolução em vista dos dois amistosos que fizemos. E poder iniciar com o pé direito, né? Porque temos um ano longo, então nada melhor do que poder iniciar vencendo. Ano passado, o Nacional parou nas quartas de final da competição. Foi eliminado pelo Remo, mas se depender do empenho e disposição dos jogadores, a história em 2015 vai ser bem diferente. Agora uma denúncia exclusiva. Lojas especializadas estão vendendo extintores antigos como se fossem novos, do tipo ABC. Um adesivo é colocado para enganar os clientes. Yuri comprou 20 extintores. No vídeo gravado por ele, o industriário mostra como percebeu a irregularidade. A empresa colocou o adesivo ABC em um extintor da classificação antiga. Eu vou tirar o adesivo aqui para vocês olharem por baixo. O extintor é um extintor BC. Isso é um crime, senhores. Nós estamos sendo lesados de todo jeito. Hoje a gente não pode ser lesado nessas circunstâncias. Primeiro que essa troca desses extintores são muito oneradas. E eles estão lesando o consumidor com essa situação. Foi nesta loja, aqui na zona sul de Manaus, que o industriário comprou o extintor supostamente adulterado. Nós trouxemos uma equipe do IPEM para fiscalizar e verificar possíveis irregularidades. A primeira percepção que se teve em verificar o vídeo é que poderia realmente algum empregado de posse do rótulo da empresa estar lesando a própria empresa, confeccionando o extintor sem estar. Porque o extintor que estava no vídeo, ele demonstra a característica de um extintor que foi carregado pelo fabricante ainda, lacrado, com selo de identificação, com tudo. O proprietário da loja informou que o erro foi de fabricação em apenas um lote com 22 extintores. E que o próprio fabricante recomendou que eles adesivassem com as informações corretas. Meu funcionário ligou para a fábrica. A fábrica orientou que foi um engano, que poderia colocar o nosso rótulo de ABC e vender os produtos, que a fábrica ia reparar o erro. A empresa foi notificada e deve apresentar, no prazo de 10 dias, a documentação que comprova o erro do fabricante. Se houver a confirmação e a rastreabilidade dessa situação, o que acontece? A gente vai também autuar o fabricante, porque não deveria ter acontecido dessa forma. Esta gerente comercial orienta que, no ato da compra, o consumidor deve ficar atento para alguns detalhes. Com relação à validade do extintor e para que não esteja adulterado esse detalhe embaixo do extintor que você vai ter lá gravado, o ano de fabricação e o tipo. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri